Deputado Camilo Capiberib. Muito obrigado, senhora presidente. Eu quero cumprimentar, cumprimentar os senhores parlamentares, senhoras parlamentares e todos aqueles que acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Veja, está na pauta, terceiro item da pauta de votação aqui da Câmara dos Deputados, o projeto de lei 9617 de 2018. Nós recebemos, aí alguns dias atrás, o pacote anticrime do ministro Sérgio Muro. Pretende endurecer as penas, combater o crime organizado, combater a corrupção. Nós temos duas abordagens para essa questão. Combater quando o problema já aconteceu, o crime já foi cometido. E a outra maneira é prevenir. E nós temos aqui na pauta da Câmara um caminho para a prevenção da corrupção. O projeto de lei 9617 de 2018, de autoria do Senado, do senador João Capiberib, prevê o quê? Prevê trazer a sociedade civil para próximo do acompanhamento da execução de todas as políticas públicas nas três esferas, União, Estado e Município e em todos os poderes. Nós estamos falando, inclusive, de Tribunal de Contas da União, de Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça. Para cada medida, para cada política pública criada, o poder público seria obrigado a, também, junto, para acompanhar, criar grupos nas redes sociais, se fosse no WhatsApp, no Facebook, qualquer rede que agregue as pessoas. E lá, vou citar um exemplo para ficar mais claro, o parlamentar indica uma emenda para construir uma unidade básica de saúde no seu município. Lá, se é a Prefeitura que executa, a Prefeitura é obrigada a colocar a Secretaria de Obras. Então, a Secretaria de Obras vai ter alguém para responder. A empresa responsável vai ter que estar acompanhando e respondendo para a população. Enfim, o Ministério que botou o recurso, o parlamentar bota no órgão do governo federal para o município. Então, todos os envolvidos teriam que responder à sociedade. Veja, nós vivemos um momento no Brasil de profunda desconfiança da classe política e da administração pública. Como é que nós podemos mudar essa realidade? É chamando a sociedade para perto dessa gestão, para ela poder acompanhar e mais, para ela poder perguntar e ser respondida. Então, o projeto prevê uma espécie de uma democracia direta no acompanhamento das políticas públicas. Está aqui, foi aprovado no Senado da República, foi aprovado em todas as comissões, está na nossa pauta. Seria uma belíssima resposta do poder legislativo para essa crise de confiança, de representatividade, para que nós pudéssemos mostrar para o país que a Câmara está trabalhando. Não apenas para combater a corrupção depois que ela já aconteceu, mas também estabelecendo... Para concluir, deputado. Instrumentos, eu já concluo, senhora presidente. Estabelecendo instrumentos muito concretos de prevenção. Eu vou citar como exemplo uma emenda para a pavimentação lá no bairro e na capital Macapá. Sobrou recurso na conta, foi devolvido para o Ministério. Ou seja, quando a população acompanha, põe o olho lá na execução do recurso. O dinheiro não desaparece, o dinheiro não só fica como ele sobra. Então, eu peço o apoio de todos os líderes da casa, dos senhores e das senhoras parlamentares, para que nós possamos aprovar o PL 9617, autoria do senador João Capiberib, e possamos ir para o carnaval sabendo que demos uma bela contribuição para a transparência, para a participação popular e para o acompanhamento das finanças da administração pública. Peço que essa fala seja transmitida pela voz do Brasil.